Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como integrar a conta de vocês com o Facebook do jogo Frozen City Um jogo aí para celular Android que eu tô jogando aqui, então vou mostrar pra vocês aí como salvar os seus dados no Facebook Assim se você perder o seu celular ou desinstalar o jogo, você pode recuperar sua conta depois Em outro celular você pode jogar em mais dispositivos também, então tem vários benefícios aí de você vincular a sua conta do Facebook ao jogo Bom, o procedimento ele é bem simples, o primeiro que você precisa fazer é clicar aqui na engrenagem, aqui na roda dentada Vamos clicar aqui então E aqui a gente já vê a opção do Facebook, lembrando que você pode fazer isso também com o Google Play Se você quiser a sua conta mais segura, recomendo que faça com os dois Beleza, bom, agora se você pretende ter duas contas pessoal, eu sugiro que você só vincule uma só Assim você pode ter duas contas, né? Duas contas distintas uma da outra Aí se você vincular os dois aí, você não pode ter duas contas distintas uma da outra A não ser que você crie uma outra conta no Facebook ou uma outra conta no Google Play Daí assim é possível você ter mais contas distintas, beleza? Então vou clicar aqui em Facebook Ele vai me redirecionar aqui para o Facebook, tá? Aqui pessoal, ficou um pouco cortada a tela Deixa eu ver se eu consigo Colocar um pouco mais no centro aqui para vocês verem Então tá aqui o que vocês vão fazer Vamos clicar nessa opção Continue SJonas Vai aparecer o meu perfil aqui Provavelmente ele vai pedir a senha Se vocês não tiver com a senha registrada ainda O meu não pediu porque ele já está com a senha registrada Então tá, já tá tudo certo aqui Deixa eu voltar aqui a tela ao normal novamente Senão vocês não vão conseguir ver Repare que aqui ele está a opção logout agora Isso significa que ele já está registrado na minha conta do Facebook Isso significa que se eu pegar um outro dispositivo Eu posso entrar Aí ele vai carregar a minha cidade E carregar o ponto que eu estou Beleza? Então é isso aí Se você tiver alguma dúvida Escreva aí nos comentários Talvez possamos ajudá-los Beleza? Então por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo